O Brasil é brega. O Brasil é brega. Brasileiro é tudo brega, tudo branco, tudo preto, tudo índio, tudo pobre, tudo, tudo. E eu ficava um letreiro luminoso na frente, Manuel de Nóbrega, Manuel de Nóbrega, com o tempo foi apagando as letras do nome, o Manuel foi apagando, o D foi apagando, e o Nó foi apagando e só ficou brega, o do Nóbrega. Então o pessoal passava a se referir a esse lugar, esse clube, ou esse bar, ou essa boate, enfim, como lugar, vamos lá no brega. E aí